Nosso convidado especial do programa de hoje fala sobre um assunto de interesse nacional. Todos sabemos que o Brasil não está vivendo um bom momento econômico. E se tornou comum ouvirmos todos os dias, seja nas conversas informais com amigos e clientes, ou mesmo nos noticiários, a palavra crise. Situação que está afetando a classe empresarial. Diante dessa condição, é importante que os empresários estejam muito bem informados de seus direitos e também de seus deveres. Para nos ajudar nessa missão, nós recebemos em nossos estúdios o advogado Sauro Mariano. Acompanhe. Pesquisas recentes têm revelado que o número de empresas que estão pedindo falência tem aumentado significativamente do ano passado para este. A crise no Brasil, seja ela política ou econômica, está afetando diretamente a classe empresarial. Para esclarecer alguns pontos importantes sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o advogado doutor Sauro Mariano. Ele que atua no direito empresarial bancário. Doutor Sauro, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui. Ok, o prazer é meu estar aqui participando com vocês nesse evento e dando a oportunidade para nós podermos passar um pouco ao público de vocês o que a gente tem sentido, tem visto o que está passando no nosso país. Antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional. De toda a minha vida, por todas as passagens onde eu estive, por exemplo, eu já estive no Tribunal de Contas do Grande Oriente do Estado de Goiás. Eu participei em Brasília como deputado federal da maçonaria estadual aqui em Goiás. Já participei de algumas associações comerciais. Mas é que o que mais me levou a dar esse ânimo e trazer esse conhecimento foi um curso que eu fiz lá atrás, na década de 70. Foi de técnico agrícola, que eu aprendi a sobreviver, que eu saí de casa com 15 anos e tive que me virar. Então, de lá para cá, eu aprendi muito e aprendi a buscar os recursos que a experiência pode trazer para a sua vivência e para as empresas. A situação que atualmente a classe empresarial vive é realmente preocupante? Eu digo que sim. Até porque, além da advocacia, da área que a gente opera, eu tenho empresa também. Eu vivo os dois lados. Então, a gente tinha e a gente vinha passando por uma recessão e hoje eu até quase digo que seria uma depressão. Porque você não está conseguindo ver uma luz lá no fim do túnel. Esse primeiro semestre de 2016 teve um aumento de mais de 100% na evolução de falência e das recuperações judiciais. Existe um profissional que possa ajudá-lo, a orientá-lo melhor nisso? Primeiro, peça o seu serviço contábil que faça os relatórios mensais e envie para você poder ter uma noção se você está com o seu caixa em dia, se está estourado, se você está pagando juros. Então, se você tiver quem te dá alguns papéis, te dá dados, você consegue enxergar melhor. E aí sim você procurar um advogado, procurar um administrador, alguém que possa te aconselhar e te levar ao melhor caminho. Entrou em vigor desde 2015 uma nova lei, uma lei complementar, que estabeleceu alguns benefícios para pequenas e microempresas. Conseguiram. É uma taxa menor, em 25%, 2%. Quando você vai participar da recuperação, você tem que nomear um administrador, o juiz nomeia um administrador. Então, se você tem um custo a mais para essa empresa sua. E assim, mais alguns outros detalhes que facilitou muito, tipo prazo de pagamento. Qual seria a orientação que você daria, como o empresário deve proceder, nesse caso de recuperação judicial, de falência? A gente pode ir para uma recuperação judicial ou extrajudicial, mas no nosso escritório a gente está preferindo fazer a recuperação branca. Por que a recuperação branca? Hoje o empresário e o Brasil estão sentindo a dificuldade de todos. Então, a gente traz todos os seus credores para dentro da empresa, você vai conversar com eles, mostrar a dificuldade e mostrar a sua capacidade de pagamento. Então, você vai ter a ajuda dos seus credores. Ao passo que se você entrar na justiça, você vai ter o apoio da justiça, você vai parcelar a questão. Mas é ruim para os credores e ruim para você, do nosso ponto de vista e em algumas situações. No início da nossa entrevista, o senhor falou que está difícil ver uma luz no final do túnel. Mas o senhor que lida com essa situação diariamente, está conseguindo enxergar essa luz no final do túnel? Qual o conselho que o senhor daria? Realmente, a luz está um pouquinho apagada lá no fundo, Sueli, mas eu digo muito para os meus clientes, certo? Você tem que olhar o seu passado e ver o que você fez, o que você criou, entendeu? E aí, com isso daí, você pegar aquela força e falar, eu sei, eu sou capaz e vou fazer. E com a ajuda dos profissionais competentes, com certeza você vai ter sucesso. Muito obrigada pela sua ajuda, tem muito assunto ainda que a gente pode discutir, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo é curto. Agradeço muito as suas informações, sem dúvida, contribuiu muito com o conhecimento nosso e também do nosso telespectador. Eu que agradeço e estou de pé à ordem para sempre estar aqui presente com vocês. E fica aí a dica, nossa entrevista especial de hoje termina por aqui. E aí E aí